Tá tudo muito bem, Fernando Lázaro saiu com o peito inflado, tudo muito bom e tal, mas tem um jogador do Corinthians, que é o grande reforço do Corinthians de 2023, que não está encostando na bola, chamado Yuri Alberto. É grande reforço porque o Corinthians se esforçou demais, entregou a sua alma ao capeta para ficar com o Yuri Alberto, e aí eu te pergunto, se é porque ele está mal ou porque o esquema... Não, não está mal. Como é que é, a plataforma do Lázaro não o favorece. A plataforma é boa. Eu não vi o Yuri Alberto ontem. Não, está mal, está mal. Eu não lembrava, não sabia nem que ele já tinha deixado a barba. Está mal, está tomando as decisões erradas, na hora de fazer a bola esticada ele está tentando dar a bola curta, em alguns momentos ele se marca no jogo, sabe quando o jogador se marca? É, conheço vários. Ele vai para cima do... É uma coisa absurda, o jogador ir para cima do marcador, né? Não, você tem que... Porque criar espaço, você cria espaço com e sem a bola, né? É aí que o jogo acontece. É isso que diferencia um time organizado do outro. E tem outra coisa, está dominando... Pô, ele dominou uma bola com a canela uma hora. Poxa vida, o Yuri joga mais do que isso daí. Eu não estou gostando, não. Agora... É um momento, então. Você acha que eu... Não é, mas no final do ano... Qual foi a grande... Me ajuda aí, o Bernardo Facinca. Qual foi a grande diferença que o Yuri fez lá na reta final da Copa do Brasil, né? Vai contextualizar assim, né? Já passou, né? Ele ficou oito jogos sem fazer gol, né? Tudo bem, então. Mas no ano passado, ele veio de um processo aí, ele sentiu alguma fisgadinha, ok? Mas acho que isso também não pode ser uma desculpa para o cara ter feito só um gol. Eu acho que ele está fora de forma. Pô, mas ele ficou fazendo o que durante dois meses, né? Pois é, cara. Porque assim, olha só. Nunca, nunca na história desse país, do futebol desse país, nunca na história... Houve tanto tempo para a pré-seporada. Mais de 60 dias de preparação. Esses caras não têm a pachorra, tem que ter vergonha na cara para arranjar uma desculpa de que não está bem preparado. Dá tempo de ficar um mês comendo bacalhau, do VPE, fazendo picanha, lasanha, tomando cerveja, tomando uísque, gin tônica, campário e o raio que o parta. Depois ainda tem um mês... Depois tem um mês... Que é ruim demais. Depois tem um... Isso é bom. Depois tem um mês para se preparar, para se alimentar direito, para fazer todos os tipos de exercícios, né? Hoje os preparadores físicos deixam o cara em uma semana apto para fazer pelo menos 70, 60% da condição física quase ideal de um jogador. Então, pô, esse cara está de brincadeira. E outra, o Corinthians deu parque São Jorge para ter o Yuri. Deu parque São Jorge. Está na hora de começar a jogar bola. E jogar bola tem que ser no clássico, cara. Ontem era o dia dele, pum, eu sou o Yuri Alberto. E, ó, é que também não ia falar que daqui a pouco ele perde a vaga. Quem vai colocar quem no lugar dele? O Romero? Júnior Moraes, esqueçada. Não, então ele não colocou o Júnior Moraes, ele colocou o Romero no jogo contra o Botafogo. Lembra? Lembro. Inclusive, a escalação de ontem foi o jogo, a escalação contra o Botafogo. Sessão feita, o Yuri que não pôde jogar aquela partida. Aí o Lázaro, aí também errou, inventou o Romero para ser o centroavante. Deixou o Júnior Moraes no... Peraí, deixa eu fazer um contraponto aqui. Quando o Carilli inventa, o Rodriguinho já tinha enviado... Mas é diferente, isso funcionava. Então, mas precisa de tempo. Não, mas não está funcionando. Mas a época, Quesada, para fazer esse tipo de teste é agora. É agora. Mas no ano passado o VP já fazia, Bernardão, e não deu certo. Mas ele não tinha o Romero. Pô, veja só, olha só que coisa louca. A gente acabou de ouvir o Roger falar o seguinte. Hoje o time está mais organizado, certo? Que é um consenso dentro do elenco do Coringão. Pô, se está mais organizado, por que o Yuri não está desenvolvendo toda a potencialidade dele? Então é isso, cara. É isso. É dele. Aí é dele. Não, mas o time está mais organizado mesmo. Na média está mais organizado. Eu acho que é assim. E ele está rodando menos, que era um negócio que a boleirada não queria. Os jogadores do Corinthians querem que fixe um time titular, seja ele qual for. Nossa, o ano passado o VP mudava toda hora, inventava um monte de coisa. Mas uma hora ele vai ter que poupar. Uma hora ele vai ter que poupar. Ok. Mas você não poupa de jogo a jogo mudando 3, 4, 5 jogadores a cada partida. Você vai mudando as peças na necessidade. Claro, se o Renato Augusto tiver uma distensão, você não pode mais escalar o cara. Você perdeu já nessa temporada, no início da temporada, o Fausto se machucando, o Maicon se machucando. E o Cantijo se machucando. Agora com todo o respeito ao Cantijo, ele não faz falta, mas ele também se machucou. Então é muita desculpa, pô. Se um time está mais organizado do que no ano passado, esse jogador que é o Yuri, ele tem que desenvolver mais do que está desenvolvendo. Quantos jogos o Yuri fez nessa temporada aí? Cinco, seis jogos, né? Fiz um gol, cara. Isso é uma média ridícula. Aí também tem uma coisa. Ridícula, cara. Eu acho que o Yuri Alberto, ele pode jogar numa função que muitas vezes, quem faz bem ir no próprio jogo ontem, o Rony no Palmeiras. Ele ser um cara para abrir espaço sem sair tanto da zona de conforto dele que a região da grande área. Em muitos momentos ele estava lá perto para fazer. Ele fez isso ontem. Ele fez isso ontem. A gente pode olhar o jogo de ontem e aí ver os testes que está fazendo. Veja, a coisa muda. Eu vejo mais o Roger Guedes se infiltrando do que ele. Isso, isso. Parabéns. Facinho Cândido hoje está voando. Nossa, Facinho Cândido hoje não. Eu acho que você... É a véspera de carnaval. Vocês estão falando que é o ideal, mas que não vai acontecer. Porque o Roger Guedes teve um problema sério com o Willian. Porque ele, vocês sabem, ele alugou lá uma cadeira cativa no setor esquerdo do campo de ataque. É, foi por lá que ele fez o gol. Ele só quer jogar lá. Enfim, é por isso que deu essa pane. E outra, eu não entendia também. Por que que não colocava o Willian, o VP não colocava o Willian na direita? Pô, desde que eu me conheço por gente, o Willian joga também pela direita? Que sabe, nós temos o Gil falando e temos o Renato Augusto também. O Gil que se deu... O Gil errou nos dois lances do gol e depois teve a redenção. Se redimiu, fez o gol e nem comemorou. Ele fez o gol e saiu correndo para o primeiro campo. Essa para as pessoas deixarem likes, Flávio Gomes. Deixe likes. Olha quem está ali, Flavito Ortega. Flávio Ortega. O diretor de Corinthians TV. Exatamente. Hoje ele está aqui. Você sabe o que o primeiro casamento do Flávio Ortega com a Cleide... Não, não entendi. Não, deixa eu explicar. O Flávio Ortega, esse rapaz que está aí entrevistando o Gil, eu que levei para a igreja. Grande cara, grande caráter. Com um DKV que eu tenho, eu levei o casal. Esse DKV que eu levei... Quer dizer, você é motorista nas horas vagas, é isso? Sim, motorista de amigos. Você é contratado. Então, todos os casamentos que esse carro fez... Você vai me dar uma carona no meu casamento? Terminaram. Eu vou levar você nesse carro, justamente em nome da Fernanda, para ver se ela se livra de você logo. Desculpa, mas esse carro é uma desgraça. Ou não, né? Todos os casamentos que esse carro fez... Quantos fez? Você tem ideia? Seis ou sete. Não sobrou nenhum. Um deles foi do Flavinho. Eu vou explodir uma bomba nesse carro para ele nunca mais aparecer. Não, eu vou levar você nesse carro para a igreja. Eu vou levar você a Fernanda. Fernanda, pode deixar que eu levo vocês. Não é coisa nenhuma. Está garantido. Vamos ouvir aí o Gil, que fez o gol de empate ontem. Enquanto vocês deem likes, por favor, mandem mensagens, etc, etc, etc. O White TikTok vem para cá para ler a mensagem aqui. Enfim, eu estou aqui no YouTube, gente. É importante no Quai no TikToks, a audiência, mas mensagens como só consigo monitorar por aqui. Se vocês quiserem que elas sejam lidas, a sua opinião nesses aplicativos, vem para cá que eu consigo. Você podia também vir com um computadorzinho, com várias plataformas, né? É, então, você quer que eu carregue o quê? Um 486 aqui no colo. Nossa senhora. Ei, ei, ei. Vamos lá. Fala, Gil. Olha o Flávio Ortega. Vamos lá. É, clássico é sempre difícil, né? Ainda mais tratando de duas equipes grandes. Está no começo da temporada ainda. Claro que nós queríamos vencer diante do nosso torcedor. Mas é, é ter tranquilidade. Eu até estava falando ali agora ali. O Cássio acabou de falar comigo também que nós merecíamos uma sorte melhor, mas é assim mesmo. Começo da temporada, eu acho que as duas equipes representaram um bom futebol. Agora descansar e ver o que tem para domingo aí para a gente conseguir vencer novamente. O Capitinho sobre o lance do gol foi importante você ter segurado um pouquinho. Normalmente você ataca muito ali para tentar de cabeça. Dessa vez você esperou para poder pegar a bola um pouquinho mais recuado na marca do pênalti. Sim, eu acho que a gente está treinando bastante essas bolas paradas ainda. Saiu de uma jogada curta ali. Claro que nós não queríamos sofrer tanto como nós sofremos também na bola parada. o gol ali, ainda que a gente, eu tentei dividir a bola ali ainda. Mas é bom, acho que é bom pela entrega de todos. Eu acho que agora é ter tranquilidade, comemorar também a atuação coletiva da equipe e agora é ter tranquilidade e descansar. Obrigado pela gentileza, valeu. Cara, a gente criou bastante. O derby a gente sabe como é que é diferente. Você às vezes joga melhor que o adversário e não ganha. Como aconteceu no passado, jogamos melhor aqui, não vencemos. Mas acho que hoje foi digno de um grande jogo. Quem veio aqui viu um grande jogo, viu a entrega da equipe. Cada jogador que entrou, que lutou do início ao fim. Isso dá orgulho, dá orgulho porque é um dia a dia complicado e a gente está conseguindo chegar no nível que a gente gostaria. Claro que a gente está no início de um trabalho, então a oscilação é natural. A gente também fica chateado quando as coisas não acontecem. Como hoje, que a gente queria sair com a vitória, acaba ficando chateado. Mas acho que de uma forma geral foi um grande jogo. Mostra que a equipe está pronta para o restante da temporada. E além disso, o Renato Augusto... Obrigado aí à TV Corinthians, à Corinthians TV, Corinthians TV, pelo material, pelas entrevistas. Hoje as coisas são assim, viu gente? Não é falta de repórter não. O placar estava lá ontem, estava lá com o Queçada, estava lá com a nossa equipe do Impresso também. Mas é que hoje as coisas acontecem no futebol, infelizmente. Os clubes... A gente agradece, óbvio, pela qualidade do material, pelo grande profissional que é o Flávio Ortega. Também temos grandes profissionais nos outros clubes também, profissionais que estão fazendo esse trabalho para a imprensa. Mas infelizmente a gente já não tem mais o contraditório. A pergunta que deve ser feita nunca vai ser feita. Exato. Então vamos continuar tocando aqui. Uma outra coisa que o Renato Augusto disse ontem, também elogiando muito o Lázaro, que ele está há 10 anos no clube e ninguém no Corinthians, ninguém conhece tanto o elenco e a vida do Corinthians quanto o Fernando Lázaro. E é por isso que as coisas estão fluindo. Fácil, Câncer, lá no time. Aquela valorizada em quem está no comando hoje, né? Com todo o respeito ao Renato, ninguém conhece tanto. Espera um pouquinho, né? O Fábio Santos e o Renato Augusto conhecem muito mais de Corinthians do que o Lázaro. Ainda mais o Fábio Santos, que conhece e venceu com a camisa do Corinthians e foi um monstro e ainda continua sendo. O Cássio, o Fai, esses caras conhecem muito mais de Corinthians que o Lázaro. Desculpa. Ah, mas ele é filho do Zé Maria. Pô, legal. Parabéns. Bacana, né? Entendeu? Sabe? Eu acho que tem coisas que elas não precisam ficar com esse devaneio de elogios e etc, porque a gente sabe que na hora de você ver... Você gosta só que falem mal das pessoas. Não, não é vamos ver. É que você também não precisa ficar iludindo o torcedor com essa bajulação desnecessária. Pô, vai falar. O trabalho do Lázaro é bacana, um cara bacana, o dia a dia trata... Ah, ninguém conhece mais de Corinthians que ele. Ah, mas ele agora... Estou lembrando o que ele falou. Que jogador o Renato Augusto? Jogadoraço. Não, ele é um monstro. Jogadoraço. Jogadoraço. Assim, e acho até que pelo bem dele... Aí eu vou mais uma vez colocar um contraponto aqui. Ele tem de sim... Jogadoraço. 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 Obrigado.